Bom dia para você que acompanha o Manhã Cidade. O evento acontece hoje, a partir das 8 horas da noite, no Teatro Rui Limeira Rosal, no Sesc. O ator e criador do espetáculo, Paulo Matricom, reforça a importância de Luiz Gonzaga. Eita que alegria! Chegou a vez de Caruaru receber o cordel operístico Lua Alegria. Será no próximo domingo, dia 28, no Teatro Rui Limeira Rosal, Teatro do Sesc, às 20 horas. Portanto, venha assistir a história de Luiz Gonzaga, se emocionar com esse espetáculo, cordel operístico Lua Alegria. Não perca! Estou esperando por você, lá no Teatro do Sesc. Ouvimos Paulo Matricom, criador do espetáculo Lua Alegria. Lembrando que os ingressos custam R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 a meia. O evento também contará com o workshop de literatura de cordel, que acontece hoje, às 3 horas da tarde. Serão 30 vagas disponíveis e as inscrições podem ser feitas presencialmente no Teatro Rui Limeira Rosal, no Sesc. Veitor Oliveira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.